Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se te cojo, ai, ai, se te cojo Delícia, delícia, és lo que a mim me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Como? Manate o ventinho, vamos arriba La química, perfecção Vamos arriba, até seu remix Ela me mata, me mata, me mata com seu tum-tum-tum-bau Essa chica a mim me tiene viral Eu saco la botella, prendo yo por ella Porque para mi é tele estrella de la noche Quiero yo estar contigo toda la noche Mas é a típida mamá Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego El sábado en la discoteca Todo el mundo comece a bailar E ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Como? 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 Quero que só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego E ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Que delícia, amazing